Hot Wheels, novo Hot Wheels Lightspeaders Como mágica, os carrinhos Lightspeaders se transformam com o poder da luz E com o Lightspeaders Pintura Radical, você cria o carrinho mais nervoso das pistas Também dá pra fazer desenhos, irado! Trocando as ferramentas, eles ficam ainda mais legais São muitas opções para mudar de novo E de novo! Hot Wheels Lightspeaders Pintura Radical vai deixar os carrinhos irados E tem mais em hotwheels.com.br